Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma noite do nosso terceiro seminário de pesquisa do Departamento de Política e Ciências Sociais. Hoje o dia foi rico, na verdade desde o início do seminário tem sido discussões extremamente ricas nas três áreas das ciências sociais, né, e sem dúvida o seminário ele tem contribuído para a gente debater perspectivas de pesquisa na área de sociologia, que é de política hoje e de antropologia. Antes de a gente começar as nossas atividades, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Departamento de Política e Ciências Sociais pela oportunidade, na pessoa da chefe do departamento Maria Railma, agradecer ao professor Jean Carlo, que está na organização do terceiro seminário de pesquisa, e tem levado de forma muito competente os trabalhos, a toda Unimontes, que tem apoiado, dado apoio ao terceiro seminário de pesquisa, e a vocês que têm participado desde o início, né, acompanhando os nossos minicursos e as nossas mesas. Que hoje seja mais uma noite proveitosa, assim como foi a noite de segunda-feira, a noite de ontem, e que a gente consiga estabelecer debates ricos no campo da ciência política. Vão ser colocadas aqui duas perspectivas de pesquisa, que pode ajudar a engrandecer, né, e abrir os nossos horizontes para o campo da pesquisa em ciência política. Como vai ocorrer a nossa dinâmica de trabalho nessa noite? Eu vou fazer a mediação, né, eu sou professora Janikelli Bessa Oliveira, para quem não conhece, professora do Departamento de Política e Ciências Sociais, doutoranda de Ciência Política da UNB, e vou mediar essa discussão, vou mediar essa mesa junto com a Mariela. Então, nós temos dois palestrantes, cada qual vai falar sua temática de pesquisa, como que foi o desenvolvimento da pesquisa em si, né, e contribuir com essas, com o nosso, nessa ampliação, né, de horizontes que a gente tem comentado. Inicialmente, eu vou apresentar a Mariela, que é também mediadora, que também vai me ajudar na mediação dessa mesa, a Mariela Campos Rocha, ela é pós-doutoranda da Fiocruz, fez residência pós-doutorado em desenvolvimento social na Universidade Estadual de Muitos Claros, é doutora e mestre em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez doutorado em sanduíche na Universidade do Texas, especializou-se em informática e em educação pela Universidade Federal de Lavras, é bacharel em ciências sociais pela Universidade do Estado de Minas Gerais e atua como pesquisadora do Centro de Estudos sobre Comportamento Político do DCP-UFMG. Então, ela vai me ajudar, né, nós duas vamos mediar essa mesa de hoje e apresentar, vou dizer só o nome dos nossos dois palestrantes e a temática que cada um vai trabalhar. E aí, logo após, eu vou passar a palavra para a Mariela para que ela possa apresentar os nossos dois palestrantes. Então, hoje nós temos a presença do Rodrigo Lentes, que vai falar sobre como estudar o pensamento político dos militares brasileiros, a experiência de pesquisa sobre a doutrina de segurança nacional. E o doutor Paulo Alquimim Costa Júnior, que vai falar sobre o continente e as onze ilhas, a mudança institucional endógena e o lugar do Supremo Tribunal Federal na Arena Política. Uma outra questão que é interessante lembrar vocês é que vai ser colocado o link para registro nessa atividade na descrição do vídeo. Então, não se esqueçam de quando o link aparecer, você fazer o registro nessa atividade para contar a sua participação. As questões, nós vamos fazer, vocês podem colocar as questões no chat, tanto eu quanto a Mariela, nós vamos pegar essas questões e passar para os dois palestrantes ao final. Então, nós vamos ter a fala do Paulo primeiro, depois nós teremos a fala do Rodrigo e aí nós vamos coletando as questões que vocês colocarem e passar para eles ao final das falas. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, não fiquem acanhados de colocar nos comentários. Essa noite é uma noite de aprendizagem, é um seminário de pesquisa, então é o momento de a gente tirar algumas dúvidas, né? Dúvidas interessantes de como foi o processo, ou de como que determinadas pesquisas e temáticas podem contribuir com as nossas escolhas, né? Também de pesquisa. Agora eu passo a palavra para a Mariela, que ela vai apresentar os nossos dois palestrantes. Como tá travado, gente, e assim, são questões do que tem ocorrido na quarentena, né? Então, eu vou repetir a apresentação, tanto do Paulo quanto do Rodrigo, né? Até que se estabeleça a conexão da, novamente, a conexão da Mariela. Então, vamos lá. O Paulo graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e concluiu o mestrado também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Tem experiência como professor de graduação e na pós-graduação do Censo, como professor convidado em diversas instituições de ensino. Atuou como membro de bancas designadoras de concurso público. Atualmente ocupa o cargo de Juiz Federal Substituto, vinculado ao Tribunal Federal Regional Federal da Primeira Região e professor substituto no Departamento de Ciência Política da UFMG. Como eu falei pra vocês, a temática que vai ser falada pelo Paulo Aquilin vai ser o continente, as onze ilhas, a mudança institucional endógena e o lugar do Supremo Tribunal Federal na Arena Política. Agora eu vou apresentar o Rodrigo, né? O Rodrigo Lentes, advogado, consultor em Direitos Humanos, professor universitário e doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Há dez anos pesquisa e atua na temática de Direitos Humanos e Justiça de Transição, especialmente sobre a teoria justa transicional, autoritarismo civil, políticas públicas de reparação política, sistema interamericano de direitos humanos e doutrina de segurança nacional. É membro dos grupos de pesquisa Direito à Verdade e à Memória, Justiça de Transição e de Internacionalização do Direito e Justiça de Transição, Democracia e Sociedade, o DEMOD da UNB. Também é membro da Associação de Latinos Americanos e da Associação Brasileira de Ciência Política. Atualmente pesquisa o pensamento político dos militares brasileiros na doutrina da Escola Superior de Guerra, desenvolvendo tese de doutorado sobre o tempo. O título da fala dele vai ser Como Estudar o Pensamento Político dos Militares Brasileiros? A Experiência de Pesquisa sobre a Doutrina de Segurança Nacional. Agora eu já passo a palavra para o Paulo Alquiminho. Boa noite, professora Jane Kelly. Boa noite, Rodrigo, professor Rodrigo, professora Mariela, todo mundo que está ouvindo a gente no YouTube. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite, né, do qual teve participação especial a minha, né, querida colega de doutorado, a professora Marielle, e, enfim, vou, né, sem mais delongas, começar a falar para vocês aqui sobre o que foi a minha pesquisa, o objeto dela, que temas que eu busquei tratar e conclusões que eu cheguei, tá? A ideia inicial da minha pesquisa, o que me move, né, toda pesquisa parte de uma temática que normalmente desperta uma curiosidade, uma vontade mesmo de pesquisar por parte do doutorando, por exemplo, como foi o meu caso. No meu caso específico, eu queria entender como que o Supremo Tribunal Federal, ao longo do tempo, né, de 1988 para cá, foi se tornando, pouco a pouco, mais e mais central na agenda política brasileira, né, na arena política brasileira, como a ponto de ser visto hoje como um vetoplayer, né, um ator com poder de veto em relação à implementação de políticas políticas públicas e a outras decisões que tiveram, né, um imenso impacto na agenda pública brasileira. Então, essa era a questão fundamental que eu queria responder. Como que se deu esse fenômeno? É, para isso, eu acho que uma primeira coisa, assim, na pesquisa, os meus principais, assim, objetos de análise, né, os dados que eu colhi, eu acho que eu posso dizer que foram principalmente de duas espécies, um foram entrevistas semi-estruturadas que eu fiz com vários ministros da ativa e aposentados do Supremo Tribunal Federal, no qual eu indagava eles acerca de uma série de temas e de assuntos, mas, assim, com um especial foco na ideia de como que eles usam os recursos institucionais de que eles dispõem, né, e óbvio que sabendo interpretar as respostas, né, dos ministros, inclusive pelas suas omissões dolosas ou por frases do tipo, é, de fato isso ocorreu, nunca fiz, mas outros fazem, né, e assim por diante, procurando entender como que esses recursos institucionais que eles dispõem, por vezes, podem eventualmente serem usados de maneira estratégica, e com isso, permitindo avançar não só a agenda pessoal deles, mas avançar também a própria importância político-institucional da corte como um tudo, tá? Então, assim, esse foi um dado, um tipo de dado primário com o qual eu trabalhei, e eu também peguei uma série de julgados paradigmáticos do Supremo, nesses últimos, de 88 pra cá, né, 90, posso dizer, 20 anos, aproximadamente, e procurei ver ali que fatores, nós, através de um método de pesquisa chamado QCA, que é análise quantitativa, qualitativa, procurei ver que fatores que eram necessários ou suficientes, eu vou explicar esses conceitos depois, para que o Supremo conseguisse promover o que a gente chama de mudança institucional endógena, e com isso, se tornar mais e mais importante na arena política. Então, foram esses dois dados, basicamente, com os quais eu trabalhei no primeiro momento, né, entrevistas de ministros do Supremo, e julgados, uma série de julgados paradigmáticos escolhidos ali, enfim, colhidos, e depois colocados no software desse programa, tá? O... A indagação que eu me propus, né, de como que o Supremo foi, pouco a pouco, ganhando esse espaço central na arena política brasileira, na vida política brasileira, ela, ela tem que partir, em primeiro lugar, da compreensão de que o Supremo Tribunal Federal, que emergiu do desenho constitucional da Constituição de 1988, era um Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista do desenho institucional, muito potente. Era uma corte, de fato, bastante empoderada, com recursos institucionais importantes a seu alcancem, e isso com base numa perspectiva dos membros do Supremo, de que eles, dos membros da Assembleia Nacional Constituinte, de que eles tinham que procurar fazer um, desenhar um poder judiciário e um poder legislativo mais fortes para, eventualmente, resistirem a, digamos, a um executivo potencialmente autoritário. A gente tem que lembrar que o contexto era de fim, né, de um regime autoritário, que foi o regime militar, que durou de 64 a 85, e de refundação, ali, de uma nova ordem constitucional da nova república, né. Então, esse era o contexto, e por conta disso, que surgiu, na Constituição de 1988, esse Supremo dotado de competências mais amplas e de maiores poderes. Uma dessas competências que eu acho que merece bastante destaque, é que, antes, o Supremo Tribunal Federal só podia ser acionado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, para se declarar que uma lei era inconstitucional, por meio de um único ator, que era o procurador-geral da república. E esse ator, à época, era escolhido por meio de ato do presidente da república, era nomeado a de Newton, era como se fosse um caio de confiança do presidente da república. Até porque, também, na época, o Ministério Público Federal exercia, também, a representação judicial da União. Não existia, na época, a Advocacia-Geral da União. Muita gente nem sabe disso. Mas a Advocacia-Geral da União só foi criada na Constituição de 88, onde se incindiu esse papel do Ministério Público, e se entendeu que deveria haver um órgão específico para defender o governo, que é a AGU, e um órgão específico para defender o que diríamos seriam os interesses da sociedade como um todo, que foi esse Ministério Público também bastante imponderado que saiu do desenho constitucional de 1988. Na Constituição de 88, o Supremo passou a poder ser acionado, não somente pelo Procurador-Geral da República, mas também por outros atores. Então, a comunidade de intérpretes da Constituição se ampliou muito, e a comunidade de atores que podiam acessar o Supremo para questionar a constitucionalidade de uma lei. Partidos políticos, entidades sindicais, uma série de outros atores, mesa da Câmara, do Senado, enfim, não é o caso de citar todos, mas acho que muito especialmente vale a pena citar os partidos políticos, porque o que passou a acontecer é que muitas vezes o acionamento do Supremo Tribunal Federal passou a obedecer não só a imperativos de ordem jurídica, e não é à toa, por exemplo, que a UAB tem um índice de sucesso nas ações diretas de inconstitucionalidades, que ela propõe relativamente alto comparado com os partidos políticos, porque ela é bem mais criteriosa para decidir quando ela vai entrar com uma ADI, ela sabe o peso institucional da ordem dos advogados do Brasil, e que ela não pode colocar a credibilidade dela em risco entrando com ações de inconstitucionalidade temerárias. Já os partidos políticos, por vezes, acionavam o Supremo, de 88 para cá, com outros objetivos que não necessariamente conseguiam uma vitória. Muitas vezes para agradar a sua clientela, o seu público preferencial, e aí o PT fez muito isso no governo do Fernando Henrique, nos últimos tempos quem eu acho que faz mais esse uso estratégico, a gente pode dizer que o PSOL, a rede fazem bastante esse tipo de uso estratégico, muitas vezes para atrasar a implementação de uma determinada política pública. Então, sim, os objetivos eram diversos, atrasar, manifestar, infundir descrédito àquela política pública, não necessariamente era uma vitória. Só que o que a gente precisa compreender daí é que, ao se agir dessa maneira, você coloca o Supremo Tribunal Federal no jogo político. Primeiro porque ele passa a ser muito mais acionado. antes, um procurador-geral da República fiel ao presidente só ia questionar leis que desagradassem ao executivo. Então, aí o Supremo já involuntariamente já estava, de certa forma, limitado no seu campo de ação, porque ele só ia ser acionado para questionar a oportunidade de uma lei em abstrato de forma, em momentos muito específicos. E, além disso, o Supremo passou, então, como eu falei, passou a fazer parte do jogo político porque ele começou a ser constantemente acionado por esses outros atores. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa entender para compreender o que mudou, por que surgiu aí o Supremo diferente do que ele jamais foi na história. Que não que o Supremo fosse de todo desimportante, ou não tivesse, em alguns momentos da vida nacional, participado de episódios históricos relevantes. Sim, mas eram episódios pontuais e, de fato, não era um ator político tão central como ele é hoje. E, eu acho que, como eu falei, em boa parte, isso se dá por essa possibilidade de, hoje em dia, ele ser muito mais acionado. Um outro fator também é o fato de que a Constituição, ela é muito extensa e, portanto, virtualmente, quase, ela tem inúmeras políticas públicas previstas na Constituição, e, então, virtualmente, quase toda política pública instituída pelo governo pode ser questionada sob o ponto de vista da sua constitucionalidade. Então, você pega um amplo número de atores que podem entrar na Justiça, e uma Constituição com um texto muito amplo, que aborda uma série de temas que, em muitos outros ordenamentos, seriam deixados apenas para a legislação originária, você, naturalmente, vai aumentar a centralidade da corte. Só que, uma coisa que é importante a gente perceber é que, quando surgiu a Constituição de 88, não foi, assim, da noite para o dia que o Supremo passou a ser esse ator potente que ele é hoje. Isso foi se dando ao longo do tempo. E aí é que a gente começa a falar da questão da mudança institucional endógena. Porque, assim, a perspectiva do qual eu partia do meu trabalho é de que é uma perspectiva neo-institucionalista que significa dizer, em linhas gerais, partir da ideia de que as instituições importam. Elas importam porque elas, para começo de conversa, elas estabelecem, elas dão os termos das cegas no jogo. Elas constituem, de fato, elas estabelecem, assim, incentivos, elas estabelecem, por vezes, obstáculo para a ação estratégica dos atores políticos, né, e elas também fornecem padrões culturais de significação da atuação dos agentes. A gente, por exemplo, tem em mente qual que é, por exemplo, a ação ideal de um juiz. O que se espera de um juiz? Que seja aquele ator um pouco mais circunspecto, que seja imparcial na ação dele, uma série de coisas que são ligadas ao desenho institucional, à cultura institucional, ao que você ali espera que aquela instituição desenvolva em termos de desempenho institucional. Então, assim, a ideia central é as instituições importam e elas, no mínimo, fornecem as regras do jogo, mas também fornecem também padrões de conduta ideal para os seus agentes, né, que de alguma forma procuram a eles se adaptar. Uns mais, outros menos, a gente sabe bem disso. Esse Supremo, naquela época, logo, pós-88, a gente precisa lembrar também que ele era ainda composto por uma velha guarda que era oriunda do regime militar. Então, olha só, a gente tinha um novo desenho institucional, mas a gente tinha atores que foram criados, entre aspas, né, mas que foram, assim, condicionados, educados, enfim, que tinham uma mentalidade institucional de uma ordem constitucional anterior, muito mais deferente ao executivo, muito mais autocontida, muito mais formalista, e essa geração anterior de ministros, ela só foi sendo substituída ao longo do tempo. E aí, muito especialmente, marcou essa mudança de geração o início do governo, do primeiro mandato do presidente Lula, porque logo o início do primeiro mandato dele, muito rapidamente, três ministros se aposentaram, ou seja, ele pôde nomear três novos ministros, nesse meio tempo, alguns já tinham saído, então, assim, aí, de fato, ele já houve uma mudança geracional mais forte, e, principalmente, um desses três ministros que saíram era o ministro Moreira Alves, que era a grande liderança intelectual daquela geração anterior oriunda do regime militar. Ele era, de fato, um grande jurista, uma pessoa bastante conservadora, mas com uma formação teórica muito sólida, com um temperamento também muito presente, e que, de fato, até reconhecido pelos seus colegas, eu lembro que, por exemplo, teve entrevistados, que perguntaram para mim, você entrevistou o ministro Moreira Alves, e aqui eu já esclareço que, se eu entrevistei ou não, não vou dizer, porque o nome dos meus entrevistados foi colocado na minha pesquisa em sigilo, com códigos aleatórios também, que não permite saber quem que eles são exatamente. Só se eram aposentados ou da ativa, mas, fora isso, não tinha nenhuma outra lógica que se permite identificar, em princípio, quem estava respondendo ali. Então, continuando, nesse momento em que passou-se a, passou a ocorrer ali essa mudança geracional, se ganhou tração um processo de mudança institucional endógena. O que é a mudança institucional endógena? É uma mudança que ela é gradual, ela é pouco perceptiva num horizonte temporal mais curto, ela é feita através da interpretação, da reinterpretação de leis ou de atos normativos, enfim, de procedimentos, e essas reinterpretações, essas mudanças graduais, né, da interpretação dos estatutos e do papel de uma instituição, ela, como eu falei, num intervalo temporal mais curto, ela é difícil de perceber, mas, quando você alonda esse intervalo temporal, você começa a perceber que ali tem todo um processo de construção contínua de uma mudança no perfil da corte, né, e, portanto, de uma mudança institucional endógena via uma das modalidades de mudança institucional endógena chamada conversion, tá, ou conversão, que é exatamente essa por meio da reinterpretação de normas legais e do aproveitamento desses espaços de interpretação para ganhar novos poderes institucionais para alargar o campo de ação de uma determinada instituição. Principalmente quem está me ouvindo e é operador do direito deve imaginar que o modo clássico, né, pelo qual se deu essa mudança institucional endógena, evidentemente foi por meio da do judicial review, né, da revisão judicial, ou seja, da interpretação de textos legais e da compatibilidade deles ou não com a constituição, tá. Para fazer essa esse salto que permitiu ao longo do tempo esse aumento da importância do 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 STF em especial, mas do judiciário como um todo, jogou um papel muito importante uma doutrina, uma teoria específica de menêutica constitucional que é o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele parte de uma ideia de que a constituição ela é, digamos assim, de uma interpretação menos formalista da constituição, mais calcadas em princípios, né, em valores do que em regras, com uma aproximação maior entre a moral e o direito e com uma ressignificação do papel do juiz, que era o grande beneficiário dessa virada emenêutica, né, porque se entendia que cabia ao juiz reinterpretando o texto constitucional ou interpretando o texto constitucional, dar efetividade às promessas da constituição e, portanto, permitir ao juiz uma liberdade emenêutica maior na hora de julgar, né, uma liberdade emenêutica maior na hora de decidir, tá, justamente por conta dos pressupostos ideológicos que amparam o neocionalismo e também dos pressupostos hermenêuticos dele, muito especialmente a ideia de se dar um valor muito grande ao uso retórico de princípios constitucionais, de modo que muitas vezes se afastavam normas legais que em tese eram compatíveis com a constituição, alegando que elas feriam algum princípio. né, mas uma outra interpretação, em uma outra interpretação, aquela norma seria perfeitamente compatível com a constituição. E esses princípios até por vezes nem estavam expressamente escritos na constituição, mas eram deduzidos do texto constitucional para uma interpretação sistemática mais ampla, tá. Óbvio que um modelo desse de interpretação constitucional ele empondera muito o juiz, emponderou muito o juiz de uma corte constitucional como supremo, e isso foi muito usado de uma forma muito engenhosa por essa nova geração de juízes pela nova guarda que substituiu a corte Moreira Alves e que eu denominei ironicamente até porque na verdade ele é anterior ao governo Lula, todos sabemos, mas que eu nominei corte Gilmar Mendes, porque também os ministros de Gilmar Mendes já vinham, embora ele se afirme como um não neoconstitucionalista, no Supremo há alguns ministros que dizem expressamente que são neoconstitucionalistas, o principal deles é o ministro do Silvio de Barroso, que são os principais teóricos do neoconstitucionalismo, mas também o ministro Luiz Fux, o ministro Celso de Mello, tem julgados em que eles afirmam expressamente a sua adesão, eu não lembro de ter afirmação expressa da ministra Carmen Lúcia, mas a retórica dela é toda neoconstitucionalista também, enfim, ele é um aluno neoconstitucionalista e uma doutrina que de fato tem acolhida entre os ministros da corte, mas assim, essa nova corte que é a corte de Gilmar Mendes, como eu falei, embora o ministro Gilmar Mendes não se afirme neoconstitucionalista e seja anterior ao Lula, ao governo do presidente Lula, ele já vinha já desde antes e fazia parte do projeto dele de ressignificação do papel do Supremo, julgar matérias e aproveitar de momentos, alguns momentos estratégicos para ampliar a importância política do Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar para vocês especificamente dois casos muito paradigmáticos para mostrar para vocês como que o Supremo foi ao longo do tempo aumentando a sua importância na arena política, tá? Um caso é o mandado de injunção 107, na verdade foram jogados mais dois no mesmo dia, mas era um mandado de injunção que tratava do direito de greve do serviço público. Era um mandado de injunção que era relatado originalmente por um ministro que se aposentou, é o ministro Maurício Correia, se eu não estiver enganado, eu acho que era ele mesmo. O ministro Gilmar Mendes pediu vista, ficou com o processo com o pedido de vista por vários anos e o uso do pedido de vista como recurso estratégico, institucional estratégico é um dos elementos que eu uso para se averiguar a possibilidade de mudança institucional endógena e aí durante o governo Lula, num momento em que havia muitas greves no serviço público, em que era do interesse do governo que essas greves sofressem algum tipo de limitação, mas que o governo ao mesmo tempo tinha constrangimentos porque ele estaria entrando em conflito com a sua, com parcela da sua base eleitoral, no funcionalismo público, nos sindicatos, o STF pôs novamente em julgamento esse mandato de injunção e ali estabeleceu alguns limites ao direito de greve, só que o que interessa para o nosso debate aqui é que ao fazer o STF mudou a jurisprudência que ele tinha sobre o mandato de injunção, que antes era somente o entendimento de que a corte deveria notificar o legislativo sobre a demora dele em legislar sobre o tema, antes o STF somente faria o seguinte, ele daria procedência do mandato de injunção e emitiria uma notificação ao Supremo falando, ao Congresso falando, vocês têm que legislar sobre o direito de greve dos servidores públicos, pô, não posso fazer mais nada. E aí, nesse julgamento, o Supremo decidiu que enquanto o Congresso não legislasse, que ele podia dizer qual que era a norma aplicada não somente àquele caso concreto, mas a todos os casos idênticos posteriores, ou seja, de certa forma, o Supremo se concedeu o poder de legislar sobre um assunto, ainda que temporariamente e até o exercício dessa competência pelo Congresso. Entenderam? como que o Supremo aproveitou o contexto para resolver um problema que era do interesse tanto do Congresso quanto do Executivo de diminuir as greves no serviço público e aquele era um tema espinhoso tanto para o Legislativo quanto para o Executivo e, portanto, eles não se opuseram a essa mudança de paradigma por parte do Supremo, só que dali para diante o Supremo empalmou, o Supremo passou a exercer uma nova competência que você podia dizer até que já estava de alguma forma previsto na Constituição, mas que aquela velha guarda não exercia. Então, ali, o Supremo já aumentou o seu poder político. Um outro julgamento também paradigmático é o mandato de segurança 26.603, relatou o ministro Celso de Mello, porque nesse mandato de segurança o Supremo julgou um tema que causava muita comoção na opinião pública, que era a questão da fidelidade partidária, porque naquela época os deputados eram eleitos e logo depois da eleição o governo cooptava deputados que eram em tese de partidos da oposição para irem para outros partidos ou para o partido dele próprio ou para partidos aliados da base e, com isso, de certa forma, não havia um respeito à fidelidade partidária. Só que o que então era um tema que havia um certo consenso na opinião pública de que devia mudar, que devia ser exigida a fidelidade. Só que a Constituição, não estabelecia a infidelidade partidária como hipótese de perda de mandato. E hipótese de perda de mandato só pode ser fixada na Constituição. É uma situação muito séria, muito grave, que não poderia ser prevista, por exemplo, em lei ordinária ou, em princípio, por uma mera decisão judicial. E aí, o que acontece? O ministro Celso Chimelo disse, com todas as letras na decisão dele, que o poder constituinte derivado, ou seja, o poder de criar normas constitucionais, também, ele disse citando o jurista Francisco Campos, também habitava as cortes constitucionais. E, mesmo reconhecendo que a Constituição não previa essa hipótese de perda de mandato, disse que feria a Constituição, você feria a fidelidade partidária. Essa foi uma das mais graves intervenções do Supremo no sistema político partidário, o Supremo e, também, de alguma forma, o TSE, ao longo desse processo de mudança institucional endógena, acabaram interferindo várias vezes no sistema político partidário, penso eu que a grande maioria das vezes com consequências desastrosas, esse mesmo julgamento da fidelidade partidária, eu não quero ficar fugindo do tema da minha pesquisa, não, mas é importante depois vocês procurarem se informar, acabou, por motivos que não vêm ao caso agora, desembocando no incentivo para a criação de um número gigante de partidos, porque essa era uma das hipóteses de não perder o mandato. E aí, então, antes você tinha X partidos no Congresso e passou a ter muito mais, com muito maior dispersão de votos entre os partidos e tornando o ato do presidente governar e de formar maioria no Congresso uma coisa ainda mais difícil, dificultando ainda mais a governabilidade. Mas, voltando à nossa questão aqui, eu já estou procurando me encaminhar para o fim, o que eu quero dizer com esse tipo de julgamento é que o Supremo foi, também nesse caso, empalmou uma competência de interferir no sistema político, de certa forma de legislar, sempre aproveitando situações em que a opinião pública viera favorável e que a possibilidade do do sistema político fazer uma oposição ferrenha era, normalmente, mais difícil exatamente por conta de uma opinião pública favorável. E isso foi, ao longo do tempo, dando mais e mais centralidade para o Supremo. A gente também poderia citar, falar de outros casos, a questão do exercício da competência penal pela corte, que é uma questão, de fato, um tanto anônima do ponto de vista de uma corte constitucional, não é um papel interno de uma corte constitucional, mas que também confere centralidade ao Supremo, inclusive, permitiu que o Supremo também, em decisões polêmicas, prendesse preventivamente um senador, afastasse o presidente do Senado do exercício do cargo, ou proibisse que os dados que estivessem sendo processados de concorrerem à presidência do Senado, enfim. Uma série de interferências que, com muita, mas muito boa vontade mesmo, você pode inferir que o texto constitucional fala isso de uma forma clara. O que eu concluí da pesquisa foi que, usando esse método de QCAI, foi de que, de fato, quando a gente analisava as condições necessárias, ou seja, aquelas imprescindíveis, e o conjunto de condições suficientes, ou seja, quais condições causais que, conjuntas, que presentes ao mesmo tempo, tornavam a mudança institucional endógena possível, deu para perceber que, de fato, o uso de argumentos neoconstitucionalistas, o uso estratégico de recursos institucionais, e o fato de ter havido uma mudança geracional da corte, foram elementos muito, muito importantes para que o Supremo passasse ao longo do tempo ter uma postura bem mais forte, uma presença bem mais atuante na arena política. Queria, por último, só fazer uma breve menção aos recursos institucionais estratégicos, só para deixar, porque falar sobre eles longamente, eu acho que é difícil, a exposição já está ficando grande, já está meio que no limite do que a gente tinha combinado, mas, só para exemplificar, os ministros, por exemplo, eles têm direito a pedir vista de um processo, eles podem, por outro lado, antecipar voto, fora da ordem prevista de votação, eles podem também, sendo o relator, definir quando que o processo vai para a pauta de julgamento, pedir pauta para o presidente, o presidente, por sua vez, pode decidir se ele vai acatar de imediato ou não esse pedido do ministro, e todos esses recursos, essas possibilidades institucionais, institucionais, é possível a gente perceber ao longo do tempo que elas foram usadas de forma estratégica pelos ministros para fazer, valer ali a posição decisória deles, porque, por exemplo, um ministro que dá uma liminar e depois demora para levar o processo para julgamento, quando ele leva o processo para julgamento, o fator tempo já atuou naquela questão e os ministros vão julgar aquela questão já sobre a influência, por exemplo, de dois, três anos de uma decisão que foi proferida liminarmente, e aí se torna eventualmente muito mais difícil de mudar aquela situação que foi criada pelo liminar do que se ela tivesse sido apreciada pelo conjunto do plenário do Supremo de forma quase imediata ao deferimento da liminar, só para dar um exemplo. Ou, por exemplo, para vocês entenderem o que é o uso estratégico, em perguntas que eu fiz aos ministros eles se conheceram e eu como fui assessor no Tribunal de Justiça e desembargador já sabia que isso eventualmente acontecia, quando um ministro, por exemplo, o ministro Celso de Mello que é o último a votar por seu decano em alguns julgamentos em que ele pediu para antecipar o voto quando um relator ou outro ministro pediu vista começou a votação começou a ir para uma direção a votação aí o ministro X pede vista do processo o que acontece com o recurso da antecipação do voto ele é pouco usado ele é raramente usado e ele pode eventualmente ser usado como uma espécie de censura do ministro mais antigo para aquele dos ministros mais antigos para aquele que pediu vista para dizer olha você pediu vista você pode trazer uma opinião diferente mas a opinião que você vai trazer não vai mudar a minha e não demore para devolver esse processo para constranger esse ministro a devolver logo porque por exemplo o voto do ministro Celso de Mello em mais de uma circunstância serviu para formar a maioria então assim a imprensa começa a pressionar por que o ministro X está segurando aquele processo sendo que já a maioria de votos formados o processo o julgamento já está decidido no Supremo então esse tipo de situação pode ser feita de forma estratégica para constranger o uso do pedido de vista como uma espécie de engavetamento tácito por parte de outro ministro entendeu tudo isso são possibilidades ali de uso estratégico dos recursos institucionais que não são usados evidentemente em todos os processos a grande maioria dos processos não ocorre mas aqueles processos de alta densidade política isso é possível de mais possível de acontecer eu acho que é isso eu falei aqui mais de uma vez da opinião pública queria só por último reprisar o Supremo Tribunal Federal como toda corte constitucional e isso é uma coisa estabelecida na ciência política para as cortes constitucionais do mundo inteiro ele é muito sensível à opinião pública tá e aqui no Brasil eu acho que em alguns momentos foi sensível até demais e depois teve que dar alguns cabalos de pau com expressiva perda de credibilidade exatamente por não saber ser contramajoritário quando deveria eu acho que é isso vou ficar à disposição de vocês para as perguntas e pronto para o e quando for o caso a gente debate a gente responde as eventuais perguntas dos ouvintes agradeço novamente o convite e a paciência pela por ouvir até agora abraço boa noite eu queria agradecer imensamente a contribuição do Paulo nesse evento realmente a pesquisa dele é muito interessante é muito importante e realmente gostaria de pedir desculpa pela minha participação mais cedo porque eu tive um problema com a conexão da internet e agora passar a palavra para o Rodrigo que vai trazer outra discussão extremamente importante muito interessante é uma discussão sobre os militares Obrigada Bom boa noite a todos e todas quero agradecer primeiro a professora Janiquel Bessa Oliveira pelo convite também a professora Maria R. Campos Rocha e também pelo professor Paulo Alckmin Costa Jr e aproveitando também para parabenizar pela pesquisa e pelo pela exposição aprendi muito e eu acho que a gente pode tem várias ideias para trocar depois com o professor também cumprimentar os estudantes que prestigiam o evento e aos demais que nos acompanham virtualmente também elogiar o evento ao corpo docente ao corpo administrativo e ao departamento de ciências sociais da Unimontes de Minas Gerais pela organização e pela excelente programação eu fiz questão de conferir o que aconteceu nos outros dias que antecedeu a esse evento a essa atividade e elas estavam todas excelentes então parabéns a todos bom eu vou tentar fiz uma apresentação aqui mais focada nessa experiência de pesquisa de como 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 é estudar o pensamento político dos militares brasileiros pós 88 né isso é bem bem aí eu vou conversar bastante com vocês a respeito disso compartilhar e aproveitar esse momento para também compartilhar as experiências que eu estou tendo durante a pesquisa que está para se encerrar aí se o décimo de novembro com a defesa da tese bom em resumo né todo mundo me escuta né todo mundo me escuta né ok bom em resumo eu vou a minha pesquisa eu a minha pesquisa ela tem o tema então o pensamento político dos militares brasileiros então é o tema geral né dentro desse tema geral há um recorte que é o recorte da doutrina de segurança da escola superior de guerra e mais um recorte ainda que a respeito dessa doutrina o meu objetivo é buscar então é identificar né e verificar as mudanças e permanências na doutrina após mil novecentos e oito ou seja após a constituição e também quais os impactos para a democracia brasileira dessas mudanças e dessas permanências né bom eu vou primeiro então falar um pouco com vocês a respeito da escolha do tema e dos recortes né e toda a pesquisa em ciências sociais no geral na verdade toda a pesquisa das ciências humanas né ou mais ainda em todos os campos da ciência normalmente e aí eu valorizo isso né que tenha basicamente três contextos que valorizam a produção científica né a primeira é um contexto acadêmico né pessoal também um contexto profissional e também um contexto político no sentido de que a pesquisa dialogue com o mundo né com o mundo social então vou falar um pouquinho rapidamente a respeito desses três contextos né então por que que eu escolhi então estudar a doutrina de segurança nacional dos militares o primeiro porque já mais ou menos já foi falado um pouco na apresentação que há mais ou menos 12 anos ou seja desde 2008 eu pesquiso sobre a ditadura capitalista de segurança nacional de 1964 né e sobre o tema da justiça de transição latino-americana o que que seria então a justiça de transição aqui em breve né brevíssimo explanação na verdade são as políticas de transição de um regime autoritário para um regime democrático que promovam né a reparação e a justiça das violações que ocorreram no passado mas também garantias de não repetição daquele passado autoritário né e dentro desse desse leque de pesquisa o meu recorte era a dimensão civil do autoritarismo né que como a gente sabe ou infelizmente até pouco estudado mas instituições civis participaram né deram suporte e participaram da da ditadura de 64 e de regimes autoritários no geral no caso brasileiro o próprio Supremo Tribunal Federal que foi o tópico da apresentação do professor Paulo a própria OAB né que é a instituição do qual eu faço parte também de certa forma em algum momento né deram suporte ao regime autoritário bom e dentro desse tema o meu recorte era sobre a complicidade civil da imprensa que é um tema pouquíssimo abordado também a respeito daquele período de 64 e principalmente o que foi feito após 1988 sobre essa complicidade civil da imprensa bom a segunda questão que eu tinha uma experiência de execução de política pública just tradicional brasileira né que eu participou eu coordenei uma área de análise dos períodos de anistia política do Ministério da Justiça ligados à Comissão de Anistia então eu trabalhava direto com esse tema da ditadura né e a terceira terceira questão era também uma percepção a partir dessa experiência pessoal né de uma ausência e também acadêmica né uma ausência de reforma de reforma das instituições militares né então primeiro os militares que a gente até costuma chamar de que foi uma ditadura civil militar né mas que os militares foram os principais protagonistas daquele regime a instituição militar ela simplesmente passou em colme após 1988 então ou seja nenhum dos militares foi responsabilizado seja civil seja penal seja administrativamente é houve uma plena manutenção das polícias judiciárias como forças auxiliares e subordinadas ao exército né então as polícias militares todas elas respondem a dois senhores o governador no seu estado e ao comandante do exército a nível nacional né isso obviamente cria sérios problemas pro regime democrático também o judiciário militar foi completamente mantido né até hoje a gente tem o superior tribunal militar as justiças militares dos estados ministério público militar enfim toda uma estrutura jurídica a parte do regime democrático e civil comum né uma memória institucional da ditadura também inalterada e bom a gente tem eventos recentes né a respeito da comemoração por exemplo do golpe de 64 a educação profissional dos militares e aí o tema que mais me toca principalmente e também a existência de garantias de não repetição daquele papel né autoritário exercido em 64 né ou seja completa ausência de reformas reformas constitucionais ou como chamassem políticas né propriamente ditas a respeito das instituições militares que garantissem que dessem garantias para a sociedade para a democracia de não repetição né daquele comportamento dessa instituição e um quarto elemento e aí eu tentava recuperando aqui é que durante o processo de impeachment de 2016 na verdade um pouco antes né em 2015 logo quando ele estava sendo tramado houve uma interceptação de diálogos entre Romero Juca e o Sérgio Machado Romero Juca o senador do PMDB onde um dos diálogos era o seguinte aqui abro aspas né fiz questão havia toda uma trama de um pacto para estancar a sangria eu acho que boa parte pode lembrar disso né que seria então a Lava Jato e aí há um trecho que me chamou bastante atenção que era assim que o Romero Juca dizia abre aspas estou conversando com os generais comandantes militares está tudo tranquilo os caras dizem que vão garantir estão monitorando o MST não sei o que para não perturbar ou seja aquilo também mostrou que os militares na verdade eles estavam atuando né e estavam participando do jogo político mesmo após 88 e aquilo foi desligando uma coisa a outra de que os militares apesar de não estarem digamos visíveis no jogo político eles atuavam e permaneceram atuando digamos nos bastidores né e digamos não na superfície sim nas profundezas das relações de poderes da república então tudo isso foi um contexto que me levou a estudar o pensamento político dos militares né bom uma segunda questão né segunda dimensão da pesquisa da pesquisa em ciência política e mais propriamente dita sobre o pensamento dos militares são a descoberta das fontes né então por valorizar a produção de a produção de de fontes de conhecimento sobre a realidade né de buscar de forma ativa isso é que é um elemento que se valoriza bastante na ciências sociais no geral mas também na ciência política é isso foi foi decisivo para que eu pudesse fazer esse tipo de escolha a respeito da da minha pesquisa o primeiro foi que em meados de 2015 eu foi me foi encomendado para escrever um artigo pequeno de seis páginas a respeito sobre a participação civil na ditadura brasileira né é um livro inclusive ligado ao direito o direito achado na rua sobre o tema da justiça e transição que fazia parte de um curso de educação à distância ou seja já naquela época já se estava já estavam sendo visionários lá bom e aí me encomendaram esse texto e eu fui então passar a a produzir ele e nessa fui passei a navegar na internet e caí no site da escola superior de guerra e lá encontrei um anuncial de documentos e de informações a respeito dessa escola que que pra quem ainda não sabe bom isso é importante deixar mais claro a escola superior de guerra foi a principal instituição de elaboração do pensamento autoritário do regime de 64 e que ela começou antes lá em 1949 ou seja logo depois do pós-guerra essa escola foi a principal instituição responsável por elaborar um pensamento político de segurança nacional que alimentasse a ação política junto ao estado mas também a sociedade junto aos militares mas também junto aos civis um pensamento político nacional uma solução para os programas nacionais da época principalmente ligados à modernização com base numa ideologia anticomunista desenvolvimentista e também ligada a valores conservadores da nacionalidade porque eu não vou entrar aqui a gente pode deixar depois para entrar no mérito da doutrina né bom essa escola então eu achei um anuncial de documentações a respeito dessa escola achei a lista de estudantes dessa escola eles chamam de estagiários né então achei uma lista de estudantes dos cursos de 1950 até 2016 então e aí passei passei uma noite em claro tabulando essa lista e conseguindo fazer controles porque disponibilizavam informações a respeito da do vínculo se era civil ou se era militar e de qual profissão era se fosse civil e ali eu consegui visualizar um uma uma linha de participação civil na escola que ela era bem pequena logo no início da escola então a cada dez estagiários dessa escola oito eram militares e dois eram civis e ao longo do tempo essa proporção foi achatando ou seja foi se aproximando e após 1964 haviam mais civis do que militares participando ou seja sendo estagiários dessa escola sendo formados por essa escola o que demonstrava uma participação civil no regime autoritário tanto assim era que eram formados inclusive professores juristas engenheiros empresários uma série de profissões de elite civil estratégicas para as relações de poder da sociedade e juntamente ao Estado eram formadas por essa escola bom então descobri essas fontes e aí o que eu fiz eu fui por conta própria para a sede da Escola Superior de Guerra que fica no Rio de Janeiro na Urca e tentei por conta própria ver se era possível acessar os documentos porque nessa descoberta do site eu descobri também que havia um manual básico da doutrina que é o principal documento doutrinário dessa da escola que reúne o pensamento político e ideológico da escola desde 1949 desde a sua formação e eu vi que estava disponível para consulta e eu encontrei uma versão inclusive na internet de 2013 me certificando que a doutrina na verdade mesmo após 88 continuava sendo atualizada pela escola então daí com essa descoberta fui por conta própria mas o que havia? havia um grande melindre porque naquela época e eu estou aqui falando agora de 2016 já depois do impedimento principalmente para quem estudava sobre ditadura militares eram sinônimo de graves violações de direitos humanos militares eram diretamente ligados à tortura à supressão de liberdades de censura de repressão política então vivia-se completamente fora das nossas relações principalmente da academia mas de outros campos da sociedade os militares então havia um melindre da minha parte em entrar numa instituição militar principalmente na poderosa escola superior de guerra para poder tentar consultar o seu banco de dados mas para mim inclusive eu fiz um papel um ofício de papel timbrato com meu orientador que é o Luiz Felipe Miguel e digamos para ter uma oficialidade com receio de não ser inclusive recebido para minha surpresa o acesso foi completamente franqueado e aberto a escola a biblioteca me recebeu muito bem inclusive com disposição de auxiliar na pesquisa e a escola e a escola superior de guerra fica sediada ali no final da urca que tem uma praia praia de fora então é um lugar paralisíaco então também o ambiente era completamente amigável para a pesquisa e para frequentar bom então diante disso aí eu voltei e o meu tema de tese não era esse meu tema de tese era o que eu sempre havia estudado que era o tema da justiça de transição e era o tema da imprensa mas diante da descoberta dessas fontes e da descoberta da viabilidade de usá-las eu voltei e bom passei a conversar com o meu orientador e digamos ah eu acho que eu devo mudar o tema da tese e aí fica também aqui um um grande exemplo que o nosso próprio tema da tese vai mudando né então assim é bastante comum que a gente entre com o tema e ao longo do curso curso de pós-graduação né ou da própria graduação mas da pós no mestrado e doutorado a gente acaba mudando por conta desses elementos principalmente das fontes né então eu consegui um financiamento do IPOL e um financiamento público né do decanato de pós-graduação que me bancou passagem hospedagens insumos inclusive um scanner para poder fazer a coleta das fontes eu consegui ficar três semanas na escola na biblioteca fazer um trabalho manual de coleta de cópia né de scanner de folha por folha eu também consegui aí é evidente que eu não vou revelar mas eu consegui tirar alguns livros de lá para poder tirar cópia fora e isso me ajudou bastante então assim consegui digitalizar mais de 20 mil páginas de documentos dessa escola de documentos de fontes originais todos os manuais desde a primeira edição desse manual básico de 1975 até a edição de 2014 também a estrutura curricular de todos os cursos também desse período de 50 de 1950 até 2014 2015 também textos palestras enfim um manancial de documentos que eu que eu inclusive quero disponibilizar para pesquisa no final da tese e aí então partindo disso de todas essas mudanças eu mudei o projeto e mudei a qualificação e fiz então a partir daí um novo desenho de pesquisa a partir das fontes e isso é importante porque na pesquisa social a fonte é muito importante como como eu acessei essa fonte que é que era extremamente original inédita até onde eu tinha identificado não havia motivo para eu continuar estudando o que eu estava planejado e então mudei então eu vou tentar aqui nos meus últimos 12 minutos 11 minutos e me estender um pouquinho mais talvez rapidamente para falar um pouco desse desenho da pesquisa que é algo bastante importante porque é o que vai nos orientar e é o que vai mudando conforme a gente vai executando então considerando a minha proposta de estudo da doutrina de segurança nacional o primeiro passo foi a revisão teórica então a revisão teórica a gente tem que fazer uma eu fiz uma grande pesquisa em qual área se situava dentro da ciência política esse tema então descobri que era uma literatura que eu não dominava apesar de saber por algumas visitas à doutrina mas não tinha me debruçado ao estudo então descobri que fazia parte da teoria geral das relações de poder entre civis e militares passei a ler alguns clássicos os principais clássicos a respeito desse tema que tem pouco mais não chega a ser um centenário de literatura específica sobre relações civis e militares também passei a ler o que se escreveu a respeito desse tema no Brasil e na América Latina também dentro desse grande tema descobri qual era o recorte onde eu me inseria ou seja descobri então que dentro de várias temáticas das relações civis e militares havia um tema que falava sobre ideologia e ética militar então era ali que era digamos o meu cantinho o meu espaço nesse latifúndio de conhecimento enorme na verdade a respeito dessa temática e por fim mais afuneladamente sobre a doutrina de segurança nacional e aí nessa nessa teoria é que eu me debrucei para de bom agora e qual é o passo que a gente precisa fazer é de ler tudo tudo que se consiga né prospectar a respeito da doutrina de segurança nacional brasileira ou seja do teu próprio tema de pesquisa então foi buscar quais os intérpretes os principais intérpretes dessa doutrina e para minha surpresa na verdade não tanto para minha surpresa já se esperava né mas foi confirmada que a partir da década de 90 não havia mais estudo a respeito dessa doutrina ou seja a doutrina continuou existindo continuou sendo editada continuou sendo atualizada por uma instituição ligada ao Ministério da Defesa ligada ao Estado Brasileiro e que não simplesmente não era estudada praticamente pela ciência política né bom diante disso passei então para a metodologia como então a partir dessa revisão teórica e desse desse quadro geral teórico a respeito do meu tema de pesquisa como eu posso estudá-lo né então o primeiro passo é refazer os caminhos consagrados né o que que foi feito então é o que que os autores que estudaram a doutrina fizeram para estudá-la né então basicamente esses autores foram estudar o manual doutrinário e os artigos da revista da ESG então foi isso que eu fiz né esse seria o meu trajeto e eu já tinha as fontes né garantidas então isso já já estava ao alcance também uma escolha da técnica né metodológica e eu parti então para análise qualitativa de documentos públicos né não havia nenhuma utilidade de fazer uma análise quantitativa mas sim passei para análise qualitativa também passei a definir uma hipótese de pesquisa dizendo então bom a partir de 1988 essa doutrina hipótese pesquisa que havia uma mudança conservadora ou seja com base e conservadora que não são de valores e sim a ideia de mudança conservadora tá ligada a ideia de persistência sistêmica e sobrevivência do próprio sistema da ordem sistêmica e também de um equilíbrio evolutivo né entre uma força conservadora e uma força de mudança havendo uma força de equilíbrio entre essa mudança e essa conservação que garanta uma mudança para permanecer igual basicamente isso com as características principais preservadas também passei a categorização dessa doutrina e aí bom passando uma análise de conteúdo tem vários autores que abordam sobre isso e também uma estrutura de análise de sistema de crenças de elites políticas com base em documentos públicos que eu encontrei assistindo ou seja participando de uma aula de metodologia do curso veja como são importantes essas aulas de metodologia de que a professora havia usado casualmente essa técnica na sua pesquisa a respeito das elites políticas do legislativo na pauta ambiental mas que a estrutura dela me ajudava a estrutura ou seja a técnica metodológica me ajudava para analisar o sistema de crenças dos militares então um sistema de crenças que tem dividido em três núcleos o núcleo ontológico o núcleo político e o núcleo instrumental bom também um outro passo além de definir então como eu categorizaria esse pensamento seria uma delimitação temporal da minha análise bom como eu tinha à disposição os manuais desde a década de cintura os manuais na verdade eles começaram o primeiro manual foi de 1974 então a doutrina a escola é fundada em 49 e de 49 a 74 ou seja nós temos aí praticamente 25 anos a doutrina ela vai se desenvolvendo até se consolidar com esse manual de 74 então a partir de 74 eu tinha os manuais todos que foram publicados que eu conseguia reunir até 2016 então bom eram muitos manuais então como meu objetivo era antes e depois de 88 então a escolha foi de cada cada governo completo a partir de 74 se pegaria um dos manuais publicados para fazer essa análise essa categorização e essa análise né ou seja fazendo uma seleção de uma amostra por governo que tenha completado o seu mandato né e por fim o processo de categorização que era uma categorização prévia dos manuais antes de 88 com essa categorização prévia fazer a análise dos manuais pós 88 e nesse processo de refazer as categorias né então e de fato ocorreu eu precisei refazer as categorias né então e a partir isso é um trabalho muito árduo muito trabalhoso muito trabalhoso de meses na verdade eu demorei um ano mais de um ano e meio praticamente para conseguir finalizar essa análise das categorias ou seja analisar todos os manuais selecionados e aplicar a categorização a produção a aplicar essa categorização aos manuais né identificando sempre as mudanças antes e depois de 88 e também as permanências né que eram muitas inclusive daí a gente deixa para falar depois sobre isso bom e aí por fim vem o processo de escrita que ele já vem também na verdade durante a categorização mas depois ele vem acontecendo o processo de escrita ele vai se conjugar então com a revisão teórica e a análise do material empírico isso vai isso vai se juntando né então assim com base no referencial teórico a gente analisa vai analisar e é isso que eu estou finalizando a análise do material empírico e vendo o que que foi o que que se confirma das revisões teóricas que foram feitas das revisões e o que que não se confirma o que que há de novo ou seja vai se fazendo esse trabalho dialético entre a revisão teórica e o material empírico feito a partir claro categorizado a partir da metodologia adotada bom e aí eu caminho para o encerramento né que já estou aqui quase passando no tempo esse processo de escrita e de finalização do trabalho acadêmico ele primeiro passa um primeiro desafio que é de que da lei do trabalho da categorização dos manuais e da análise qualitativa vão surgindo vão surgindo uma série de outras literaturas vão se abrindo portas e vão se abrindo portas e vão se abrindo portas e parece que isso nunca vai acabar e a gente quando acha que sabe alguma coisa a gente quando chega praticamente descobre que não sabe praticamente nada sobre aquele tema né e o que é curioso né então isso faz faz eco na verdade ao nosso grande Sócrates que dizia que só sei que nada sei então isso é um grande desafio que é de conseguir botar um ponto final na pesquisa né porque a impressão é que se demoraria cinco seis vidas pra poder fazer algo né conseguir dar conta de todas as portas que se abrem então esse primeiro desafio é muito importante né o segundo é que a obra acadêmica ela é um processo coletivo embora o ato em si da leitura e da escrita ele seja bastante individual o processo acadêmico ele envolve um debate com o mundo acadêmico né então é muito importante esses eventos que a gente faz né de a gente poder escutar e também falar fazer trocas a gente também apresentar apresentar artigos sobre a nossa pesquisa em eventos acadêmicos inclusive eu apresentei um digamos uma prévia na verdade um texto da qualificação da tese num num seminário num encontro da da ANPOX que é a Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais e lá eu encontrei dois militares que faziam parte da Escola Superior de Guerra um deles inclusive analisou o artigo que eu submeti que era com a categorização e ele gostou bastante me convidaram para apresentar a tese na escola me convidaram para publicar na revista de 70 anos da escola e publiquei o texto apresentado nesse seminário e recebi retornos isso é muito importante né então acompanhar o debate em público que acontece sobre o tema de pesquisa na imprensa em outros ambientes de debate isso é muito importante e por fim vencer a procrastinação porque o trabalho acadêmico é escrita a gente tem esse desafio né que ainda mais com a pandemia isso é bastante difícil de conseguir ter disciplina e ter o foco né então é um outro desafio da escrita e para encerrar né e eu vou deixar aberto na verdade agora para o debate para a gente falar um pouco se tiver interesse da própria doutrina né mas também sobre o campo de pesquisa né do estudo da doutrina de segurança nacional o próprio professor Paulo a doutrina tem uma leitura sobre o direito né e vê o direito como dentro de uma expressão política do poder nacional né então tem um longo caminho de pesquisa da visão dessa doutrina sobre sobre o direito e sobre sobre o judiciário isso ao mesmo tempo isso com a área da psicossocial com a área econômica ou seja são uma série de caminhos que podem ser percorridos e com décadas de estudo as monografias dos estagiários que fazem que fizeram os cursos nessa escola os diferentes cursos que essa escola passou a fazer após 1988 as estruturas curriculares desses desses cursos ou seja o que a escola está ensinando e a repercussão dessa doutrina em outras escolas das forças armadas mas também das associações de discentes dessas escolas em período de guerra que estão espalhadas pelo país e também a presença no estado da doutrina ou seja até que ponto o estado brasileiro ainda respira e pratica a doutrina de segurança nacional nas suas instituições e nas próprias políticas de estado e também o que essa doutrina orienta a própria atuação das forças armadas brasileiras nas relações de poder da sociedade e hoje mais do que nunca a gente está percebendo que as forças armadas elas jamais saíram da política na verdade elas só passaram a exercer um outro tipo de papel e eu encerro aqui recordando da palestra do general Mourão numa loja maçônica em 2000 e se não me engano no final de 2017 lá por outubro inclusive eu escrevi um artigo alertando naquela época um artigo do jornal alertando sobre a participação dos militares na política estava já mais do que evidente naquela palestra e que algo se concretizou nos acontecimentos vindouros então eu encerro agradeço bastante a oportunidade e me coloco com bastante disposição de participar do debate eu gostaria de agradecer muito a participar muito relevante muito espinoso e eu acho que a gente tem muito nesse nesse resto de tempo que a gente tem né para a discussão eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações para principalmente para o pessoal da graduação porque eu fico assim bastante feliz de participar dessa a ciência e política tem alguns eixos muito mais da do qual eu faço parte eu estudo um deles que é o comportamento eleitoral também a as outras estudadas né agora assuntos mais espinhosos como a questão dos militares e o próprio estudo sobre o STF justiça não que não exista um estudo sobre isso a prova está aqui né com essa mesa mas é muito interessante são fortes em áreas tão internet da Mariela está travando é então eu vou assumir né sem problema né a gente que está nessa nessa vivência virtual pela pandemia está acontecendo isso né e a nossa internet brasileira ela não foi pensada para esse momento de crise ela não foi organizada para isso mas tem eu queria agradecer a fala do professor Paulo do Rodrigo porque nos trouxe algumas inquietações interessantes para para ciências sociais né no sentido que principalmente com com as questões políticas que nós temos hoje nós temos que reconhecer o STF como um ator político fundamental para essa institucionalização democrática e também os militares né várias discussões acerca da permanência né várias questões acerca de 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 como que tem ocorrido o governo atualmente ou mesmo como que ocorreu as mudanças né permanência estabilidade instabilidade de determinados governos é se tornam fundamentais tanto o STF quanto os militares e nisso a fala de vocês foi fundamental porque nos abre como eu disse o debate do seminário de pesquisa vai nos abrindo campos e visões que a gente normalmente não teria né então pode contribuir muito para possíveis pesquisas né no sentido de que a gente pode ver que existe elementos que eu preciso considerar e tem algumas questões que a gente que foi colocada no chat e que pode estabelecer um debate interessante para a gente né quando mas antes disso eu tinha uma questão para o professor Paulo que é como que houve essa ocupação a mudança após 1988 a constituição é houve uma mudança que não foi só uma mudança institucional houve uma mudança também endógena como você colocou né na sua pesquisa mas até que ponto as demandas aquilo que não consegue ser debatido no legislativo executivo não contribuiu para essa ocupação de espaços de poder né até que ponto olha eu não consigo que se debata aborto né eu não consigo que se debata algumas determinadas agendas e temáticas então o STF não acaba assumindo esse espaço de demandas sociais de determinadas dos grupos sociais né e aí acabou ocupando esses espaços antes de começar as perguntas de fato e aí eu vou me organizar aqui com a Mariela para fazer para o Rodrigo e também para você professor Paulo eu gostaria que você fizesse essa consideração estão me ouvindo então de fato há um uma questão aí uma discussão importante sobre quais seriam digamos os limites de atuação de uma corte constitucional né primeira coisa que eu queria deixar clara aliás a mudança institucional endógena ela é um ela eu procurei chamar atenção para ela mas não significa que a importância do Supremo Tribunal Federal passou a ser dessa monta atual só por ação do Supremo na verdade fenômenos exógenos ou seja fenômenos externos ao Supremo tiveram um papel extremamente relevante o que eu busquei chamar atenção para a mudança endógena foi só para mostrar que o Supremo não é aquele ator totalmente passivo inerte e que como eles muitas vezes alegam eles trazem as questões para cá a gente tem que julgar não julgar de certa forma é escolher né e aí eles você pode optar por um caminho mais deferente ao Congresso ou menos deferente e aí mais ativista mais de maior interferência em temas que num primeiro momento seriam tidos como próprios da arena política esse tema essa questão que você propõe ela ela está ali no no âmago da questão assim qual é o limite qual é o ponto de equilíbrio entre a ação esperada de uma corte constitucional e o ponto em que ela é ultrapassa um determinado limite e passa a de repente a atuar excessivamente no jogo político e a né como eu vi uma pergunta é no chat interno aqui a atuar né concordo com a pergunta como um elemento tensionador do jogo político né eu acho que o limite que a gente pode definir aí essa linha de corte passa um pouco por isso que os exemplos que você mencionou e aí dizem respeito ao que na doutrina constitucionalista a gente fala do papel contra majoritário de uma corte constitucional tá isso vem né a origem desse debate tá no direito norte-americano é a partir do momento em que a suprema corte norte-americana passou a a ressignificar o seu papel institucional ali no final da era Lochner e né através uma nota de rodapé muito famosa num julgamento deles em que eles diziam que fazia parte do papel de uma corte constitucional a proteção né de minorias políticas é que poderiam eventualmente ser alijadas do jogo político ou prejudicadas né e aí esse papel contra majoritário de uma corte constitucional de fato é uma coisa relevante e que estaria ali dentro de um escopo de ação aceitável do Supremo Tribunal Federal uma vez que o bloqueio de determinados temas no Congresso Nacional impede que alguns direitos que são claramente reconhecidos pela Constituição como um todo sejam reconhecidos na prática né ou fossem né em relação a decisões já tomadas pelo Supremo você falou do aborto mas eu poderia por exemplo mencionar a questão da união homoafetiva ora se a Constituição proíbe discriminação por questão de opção sexual como negar a casais homoafetivos o direito a construir uma família a deixar herança pro seu companheiro ao invés de que até havia casos antigamente que a família que por vezes rejeitava né aquela pessoa é um filho homossexual acabava é ficando com a sua herança mandando embora o companheiro dele de um imóvel por exemplo uma coisa não entra na minha cabeça um imóvel que eles construíram ao longo de uma vida por exemplo né então assim a questão de como eu falei construir uma família adotar etc e tal então esse tipo de situação o Supremo ele eu entendo e eu acho que boa parte da doutrina entenderia até eventualmente alguns constitucionalistas um pouco mais conservadores conservadores eu digo assim liberais né poderiam entender como liberais na acepção clássica do termo né poderiam entender como um papel aceitável das coisas constitucionais agora o o meu gato tô passando aqui coisas que acontecem em live daqui a pouco vai virar meme mas o quando o Supremo interfere por exemplo nas regras do jogo político entendeu ou quando ele seletivamente começa a usar a competência penal dele pra também admitir interferências no mínimo digamos polêmicas no jogo político aí você né você já pode dizer que a coxa tá desbordando do que seria o papel dela e passando por um plano de ação que seria recomendável que ela não atuasse né especialmente essas questões de nome de competição política que como eu tive oportunidade de falar antes com todo respeito o Supremo vendo o contexto global né o legado deixado é muito negativo sim e aí foi interessante que você já colocou uma das questões que foi apresentada pela professora Idalese do departamento que é sobre a medida que o STF entra no jogo político a instituição não converte-se num poder tensionador né que você já sim ela se converte no poder tensionador né pela ação dos seus é pela ação das ilhas e aí eu vou até aproveitar um gancho para falar uma coisinha que eu estava esquecendo de colocar lá na apresentação que era exatamente para explicar o que é o continente e o que são as ilhas porque a expressão ilhas se popularizou no jargão jornalístico inclusive exatamente para falar da independência excessiva dos ministros da corte que muitas vezes tendem atuar de forma monocrática usando daqueles recursos institucionais que eu mencionei brevemente para fazer valer as suas preferências decisórias só que o que é importante ter em mente é que o Supremo como instituição como conjunto dos ministros se beneficiava se beneficiou ao longo do tempo dos avanços estratégicos das suas ilhas porque uma determinada competência que era empalmada pela ação estratégia de uma determinada ilha depois também estava ao alcance do uso por um outro ministro entendeu e por isso que por exemplo você vê dentro de uma perspectiva de teoria da escolha racional que por que que um ministro por exemplo por que que é raro que um ministro se declare tão formalmente tão claramente contra o uso do pedido de vista por um outro ministro exceto com daqueles embates famosos do youtube mas porque ele sabe que aquele recurso dele que aquele recurso que o colega está usando e ele pode querer usar num outro momento num processo que seja do interesse dele então ele tende a não a não onerar demais o uso desse recurso estratégico para não queimar esse recurso em proveito próprio só que quando essas ilhas no seu conjunto sentem que elas podem vir a perder poder e a conjuntura recente demonstra isso muito claramente eu tive a oportunidade de publicar um artigo no Jota com a professora Marjorie Marona falando sobre isso com alguma antecedência e passos os seguintes do do STF da conjuntura política puderam confirmar essa nossa predição que tinha ali uma análise que partiu dos pressupostos da minha tese essas ilhas elas se unem e se tornam um continente e aí você vê por exemplo que o Supremo começou a impor uma série de derrotas envolvendo o Bolsonaro muitas vezes com votações unânimes e aquela ou muito próximas da unanimidade e aquela divisão que você tinha da corte você num primeiro momento deixou de existir porque as ilhas sentiram que se elas não atuassem como continente elas não iam poder manter esse jogo de ganha-ganha onde a ilha ganha aqui mas a instituição também ganha porque ela se empodera eu vou tentar falar mais uma vez vocês estão me escutando agora sim vamos ver se eu consigo Paulo esse artigo que você escreveu com a com a professora Majorim Marona é excelente e bom eu fico curiosa para saber se a gente se a gente pode considerar outros nomes mas eu não vou tratar disso agora o que eu vou tratar é sobre aquela fala do Ives Gandra Martins que ele fez sobre a sobre a leitura do artigo 142 que ele coloca as forças armadas como intérprete final do texto constitucional isso está lá inclusive no seu texto eu gostaria de fazer essa pergunta inclusive para fazer o link entre as duas as duas pesquisas o que que é essa interpretação essa eu não vou falar o que eu pensei mas o que que essa interpretação especificamente traz como como possibilidades de incômodo né ou de consequências para o STF e também para os militares se essa interpretação sair das das agruras do bolsonarismo e for para 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 o campo institucional quais quais são as possíveis consequências e se por acaso o Rodrigo não souber exatamente do que eu estou falando eu posso ou você pode explicar exatamente sobre esse assunto por favor eu imagino até que o Rodrigo saiba porque ele pesquisa a arma militar e também operador de direito a questão do artigo 142 e da intervenção constitucional militar né eu acho que assim a melhor definição dessa interpretação que foi dada pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins foi por um ministro supremo eu não lembro agora se é o ministro Barroso ou o ministro Gilmar Mendes que qualificou isso como terraplanismo jurídico não não há nada no artigo 142 que permita a um intérprete com o mínimo de boa fé e de leitura do texto constitucional colocar as forças armadas como uma espécie de poder moderador que pudesse intervir em disputa entre os três poderes que são esses sim reconhecidos pelo texto constitucional né o legislativo executivo e o judiciário e daí então intervir e sei lá dissolver um desses poderes de alguma forma anular o exercício das competências inerentes a um desses poderes sim não existe né no no meio jurídico eu poderia dizer que a não ser algum jurista como de sim de que tem um perfil ideológico extremamente conservador e extremamente eu não diria nem conservador reacionário mesmo é encamparia uma uma visão dessa com todo o respeito a interpretação que eu fiz dessa posição do ministro do ministro do jurista Ives Gandra só para esclarecer para quem não leu o artigo foi esse era um artigo que eu e a professora majoria a gente estava falando dos possíveis candidatos a vaga do ministro Celso de Mello e aí a gente eu li esse texto do jurista Ives Gandra como um aceno aos militares em relação a pretensão do filho dele que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho e como o pai é uma pessoa extremamente conservadora historicamente ligada à elite paulistana a setores muito conservadores da igreja católica aquela prelasia opus dei e digamos assim ao fazer ao colocar o nome dele como jurista numa leitura dessa de certa forma colocar o filho dele no jogo pela vaga de ministro do Supremo Agradeço pela pergunta obrigado Paulo por ter esclarecido do ponto de vista jurídico não simplesmente não existe é um terraplanismo mesmo mas gostaria de falar um pouco sobre o ponto de vista da doutrina de segurança nacional e que tem uma forte relação com o judiciário inclusive com juízes e ministros é uma relação bastante estreita inclusive mas enfim a doutrina o que a doutrina enxerga o judiciário a doutrina enxerga o judiciário como centro de gravidade do sistema político então a primeira instituição vamos chamar assim moderadora do sistema político para a doutrina é o judiciário e estabilidade do sistema político em que sentido a doutrina ela tem uma ideologia sobre o Brasil e que ela expressa isso no que ela chama de objetivos nacionais brasileiros em apertadíssimo resumo esses objetivos é o legado da revolução de 64 então basicamente é isso então a doutrina enxerga que havendo uma instabilidade do regime e a doutrina inclusive lista algumas alguns vetores de instabilidade como a descrença em partidos políticos altos índices de corrupção a permanência prolongada no poder executivo de um determinado partido político de algumas outras alguns outros fatores havendo essa estabilidade o primeiro vetor é a instituição judicial né e aí aqui eu gostaria de até aproveitar a oportunidade de compartilhar isso tem um então vários vários juízes colegas do Paulo eles acabam aderindo a essa doutrina né e tem um juiz especificamente um desembargador que é o Friede Reis que provavelmente o Paulo conhece que ele é o presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e ele é um grande teórico sobre guerra e o que que acontece a doutrina principalmente após aí 1988 passou acompanhar uma mudança doutrinária sobre a concepção de guerra que deixou de ser aquela guerra e aquele tipo de intervenção vamos chamar assim militar ostensiva old school que foi de 64 e passa a adotar uma administração desse legado de 64 de maneiras muito mais indiretas especificamente sobre estratégia indireta e que o judiciário ele ocupa um papel central nessa nova concepção de guerra né e aí esse o Friede Reis publicou um artigo na revista da Escola Superior de Guerra o ano passado onde o título do artigo é corrupção enquanto fenômeno mundial e fonte de financiamento das novas guerras e aí eu tiro um parêntese aqui que é o final da conclusão desse artigo ele fala o seguinte apesar do risco que a corrupção efetivamente representa no âmbito das chamadas novas guerras pode-se afirmar que o Brasil apesar da periodicidade com a qual as práticas corruptas são perpetradas e descobertas em solo pátrio logrou êxito em se afastar dos perigos mais imediatos como a rigidez institucional de um Estado sucesso este que pode ser atribuído em particular as recentes ações e medidas anticorrupção deflagradas no âmbito da justiça federal brasileira abre parênteses abrangendo em um sentido triunviro a polícia judiciária federal o ministério público federal e o poder judiciário federal fecha parênteses cuja principal missão é por prover estabilidade político institucional à república federativa do Brasil conforme delineado pela normativa oriunda a partir do movimento revolucionário de 1964 fecha aspas ou seja isso demonstra como uma visão do judiciário como o primeiro ator digamos vamos chamar estabilizador mas que na verdade é o exerce na visão da doutrina e que reverbera dentro do próprio judiciário em que medida a gente não sabe mas trago aqui como ilustração do Fried como um poder moderador ideológico de uma ordem política instituída em 64 que vai se moldando conforme ou seja vai havendo uma mudança conservadora dessa ordem de 64 conforme as novas configurações conjunturais expostas pelo mundo contemporâneo então e aí nesse sentido eu acho que a doutrina e o judiciário se 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 comunicam como o judiciário como uma instituição estabilizadora dessa ordem mas que isso é uma visão e eu quero destacar então para completar para finalizar é uma visão da doutrina que eu acho que reverbera dentro do judiciário e dentro da sociedade né em modo geral e dentro principalmente das elites políticas e que fazem uso de todas essas ferramentas que o professor Paulo faz menção né desse jogo dos atores dos atores políticos desse jogo né de perde-perde perde-ganha dessas relações institucionais de mudanças endógenas institucionais professor Paulo no chat eles solicitaram que falasse um pouco mais sobre esse neoconstitucionalismo tem como dar mais alguma pincelada seu microfone eu até separei agora estão me ouvindo né ok eu até separei um trechinho aqui da minha tese porque eu tinha visto essa pergunta que explica assim de uma forma digamos bem sintética né o que que é o constitucionalismo né que é o é do um autor eu acho que é o Inocentes Coelho se a gente estiver enganado que ele fala o seguinte é mais constituição do que leis mais juízes do que legisladores mais princípios do que regra mais ponderação do que subsunção mais concretização do que interpretação ou seja a ideia central do neoconstitucionalismo era de que o juiz ao interpretar a constituição ele extraia dela uma normatividade própria que independia das leis entendeu e muito centrado na ideia de que há princípios ali na constituição que merecem ser efetivados né e quem vai digamos assim dar a medida de como esses princípios esses valores constitucionais tem que ser efetivados é o juiz segundo a sua ponderação utilizando de técnicas de ponderação de valores constitucionais de técnicas de interpretação constitucional entendeu é digamos o juiz na promoção do que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de papel iluminista né do de uma corte constitucional entendeu o problema né é que o neocionalismo no Brasil ele passou a ser aplicado com sérios problemas de ordem metodológica porque inclusive na minha tese eu me refiro que muito mais eu procuro deixar claro que eu nem estava tão preocupado em fazer uma crítica propriamente ao neoconstitucionalismo até porque tem alguns valores algumas premissas dele que eu não necessariamente discordo mas ao mau uso que eu qualifico de uma retórica neoconstitucionalista então sobre um pretenso uso de um neoconstitucionalismo né os operadores do direito né os juízes tanto das cortes constitucionais como se espraiou para todo o judiciário e eu não vou negar que eventualmente até eu mesmo possa ter eventualmente alguns momentos né ter feito um uso mais retórico de uma interpretação em algum caso né aquele famoso quem nunca né os juízes começaram a arcar muito pouco com ônus argumentativo de explicar por que naquela decisão você está tomando aquela decisão com base em quais princípios por que que se afasta uma regra e né de modo a de fato enfrentar o mérito da decisão e começou a mencionar alguns princípios como princípio da dignidade da pessoa humana princípio da proporcionalidade de uma forma muito genérica muito retórica e tomar decisões até muitas vezes graves com base na alegação retórica desses princípios sem enfrentar o ônus argumentativo mais pesado ali de cada decisão né tem algumas decisões de ministro do supremo você vê menções genéricas a esse tipo de standard decisório e depois no final das contas ele então julga isso aí você fala mas peraí na hora do caso concreto ele não explicou não ele fez uma série de digressões teóricas ali abstratas sobre ponderação de valores constitucionais sobre princípios constitucionais etc mas não explicou porque que naquele caso por tais fatos ele está aplicando então isso infelizmente é muito comum no judiciário espero ter explicado sim Rodrigo tem uma questão que o Hugo fez que é no Brasil dentro da esfera dos executivos Estado e União seria possível falar que a existência de um capital militar como elemento condicionante da estabilidade democrática em outras palavras é possível um governador ou um presidente conduzir um mandato estável caso esteja bem visto pelos policiais militares e forças armadas o seu microfone está com problema Rodrigo libera de novo libera de novo continua teando continua enquanto o seu está com problema enquanto o seu está com problema eu vou jogar então uma questão que foi levantada sobre 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 Lawfare não sou da área do direito sou jornalista e essa Marcia Braga que fala mas o uso estratégico de direito para os fins políticos é invisível se dá sobre o pretexto de cumprir leis como é possível atuar contra isso seu microfone eu acho que ela está tocando na questão do Lawfare potencialmente por conta do processo do ex-presidente Lula que é uma das alegações centrais da defesa dele eu acho que o Lawfare ele se caracteriza eu não sou nenhum especialista no tema mas pelo que eu pude notar e partindo de alguns elementos com os quais a gente trabalha em ciência política em judicial politics ele se pode notar quando você percebe que o uso da estrutura do aparelho estatal dos órgãos de acusação ele começa a ser feito de uma maneira desarrasoada com a proliferação intensiva de denúncias que muitas vezes depois no segundo momento não encontra um lastro probatório mais substancial mas que já serviram ali para no primeiro momento fazer uma grande espuma a gente vê que já teve alguns casos em que esse presidente Lula foi inocentado porque foram tantos processos que entraram contra ele ele sofreu acusações em alguns específicos sofreu mas teve outros também que ele já foi inocentado ou que se abriu inquérito mas sequer uma ação penal se girou mas que eram amparados em elementos muito frágeis mas que ao mesmo tempo se deu uma publicidade e um modo de apresentar a denúncia muito espetaculoso que aí gera de alguma forma esse sentimento de que o aparelho do Estado está sendo usado de uma forma desproporcional em relação a uma pessoa a isso que se tem entendido como lawfare é difícil de fato lutar contra isso e aí o que eu posso destacar como central na minha opinião é o papel de uma coisa constitucional que em que pese as pesquisas em ciência política sejam muito consensuais de que se importam com a opinião pública tem que gastar essa reserva de credibilidade junto à opinião pública justamente para atuar de forma contra majoritária na defesa de minorias e também de maneira muito firme na defesa de direitos e garantias individuais e aí talvez em alguns momentos há muitas críticas da comunidade jurídica sobre o papel que o Supremo Tribunal Federal desempenhou em algumas questões nos anos recentes Sim, quer tentar agora, Rodrigo? Vamos ver Conseguem Continua Continua Então eu decidi estar trabalhando Sim Nós vamos então deixar essa aberta Nós vamos deixar essa questão aberta então Tem mais alguma questão Mariela que você queira falar para o professor Paulo? Bom eu não sei se cabe agora porque a discussão estava muito acalorada sobre o tema e a gente tinha muito que escutar ainda do Rodrigo então eu estava esperando mas o que eu tinha para perguntar eu acho que a gente pode fechar por aí é sobre a metodologia da pesquisa considerando o público de muitos graduandos se você pudesse explicar um pouco mais o que foi esse processo de aprendizado de contato com essa metodologia do QCA porque ela é uma um método qualitativa né utilizada e bastante sistematizada de repente você poderia falar um pouco sobre ela se não for problema olha no meu microfone está aberto agora no tem um capítulo específico da minha tese que é o do QCA o capítulo empírico dela em que eu gasto uma boa parte no início e depois eu me disponho a enviar para vocês por e-mail a tese né e para quem queira ter acesso não só a esse capítulo específico mas ao todo mas eu gasto um 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 bom um bom começo ali para explicar o que que se trata do QCA etc e tal que eu acho que lendo é melhor do que me ouvir falando né mas basicamente o que a gente pode dizer é um método que busca alinhar uma uma abordagem qualitativa no sentido de que você faz uma seleção de casos um determinado número de casos que tem um resultado positivo né que em que aquele resultado aconteceu e tem um outro número de casos de resultado negativo que aqui no meu caso era ocorreu mudança constitucional endógena ou nesses julgamentos embora relevantes não ocorreu mudança constitucional endógena então você faz um conjunto uma seleção de um conjunto de casos com aspectos negativos e positivos você estabelece algumas variáveis ali para na verdade a gente nem chama de variáveis chama de condições causais explicativas né que seriam é as possíveis explicações para os resultados que ocorreram de positivo né e aí existe e aí entra no segundo momento o aspecto quantitativo da do método que é pegar todo esse conjunto de casos que passaram por uma primeiro por uma análise qualitativa no sentido de você não pegar um N 100% aleatório você buscar um número X de casos positivos número X de casos negativos aí sim nesse ponto você pega sem eles a grosso modo sem fazer sem decompor os casos né porque aí você vai decompor depois então você pegou os negativos e os positivos joga no no programa e esse programa ele vai rodando e aí você preenche uma tabela lá que é binária né de sim ou não aconteceu isso nesse caso sim ou não sim ou não sim ou não e aí o programa roda e faz as combinações de quais situações são condições necessárias ou é ou suficientes para que o caso para que o resultado ocorra ou seja você precisa de que ocorra por exemplo a nova geração do Supremo usando doutrina neoconstitucionalista para que haja mudança endógena senão na velha geração você não vai encontrar essa combinação entendeu aí tinha casos de mudança institucional endógena na velha geração aí só que aí não era o fator determinante não era a como eu falo mesmo o uso de doutrina neoconstitucionalista que aí era muito claro que era da nova geração mas sim o fato de que o apoio da opinião pública era maciço e que a possibilidade de de reação por parte do judiciário e do legislativo do judiciário não do executivo e do legislativo eram baixas e aí você via que o resultado né isso para o pesquisador na hora que ele bate lá e o resultado dá o que a sua hipótese prevê você fica né super contente porque nossa então de fato a minha hipótese ela tem sentido porque mostrava que havia mudança institucional endógena mesmo na geração anterior mas ela era muito mais rara muito mais pontual e normalmente em situações em que havia baixíssima possibilidade de reação por parte do executivo e do legislativo isso por quê porque aquela geração era uma geração mais deferente ao a esses poderes já a nova geração de ministros usava mais recursos institucionais de forma estratégica usava a retórica neoconstitucionalista ou seja eles eram tipo não me interessa muito qual que é a reação do executivo e do legislativo preferencialmente se eles não puderem reagir fortemente melhor mas eu vou tocar a minha agenda aqui eu vou abrir o caminho eu vou empurrar a porta então a pesquisa permitiu ver isso e ver esses conjuntos de explicações de condições causais suficientes para a ocorrência de um fenômeno então ela tem um primeiro momento qualitativo e um segundo momento em que esse aspecto quantitativo de se analisar um conto de variáveis ali para o meio de um software e analisar enfim várias combinações possíveis é feita e aí já é uma pegada mais quantitativa e por isso que se chama QCA que é quantitativa qualitativa análise análise quantitativa qualitativa quer tentar agora Rodrigo vamos ver continuou continua teando ah então sim podemos cogitar a interferência de atores militares externos aí a gente vai botando o Rodrigo para encerrar podemos podemos cogitar eu gostaria de agradecer né vou passar a palavra para a Mariela para você agradecer depois a gente fecha passa para mim e a gente fecha essa mesa de hoje bom eu quero começar pedindo desculpa pelas falhas de conexão eu realmente fiquei muito preocupada enfim mas essas essas questões acontecem né e agradecer profunda tá travando tá 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 travando sim então gente vou encerrar né eu acho que eu vou tentar falar agora vocês estão me escutando abre dá o do an o o o o o o Eu fui escolhido aqui como finalizador ad-hoc aqui, gostaria de agradecer a presença de todos a audiência até agora agradecer o convite mais uma vez enfim vou deixar para as professoras Marielle e Janiquel falarem mas se der algum problema de alguma forma a gente pode dar por encerrada o evento a minha internet foi a que sobreviveu afinal A última combatente é a internet do professor Paulo a gente já havia feito esse trato de caso ocorresse algum inconveniente de cair o outro ia assumindo o outro ia assumindo e aí a internet vencedora é a sua e olha assim que eu fiz pelo celular aí durante a minha apresentação eu fiquei até um pouco pensando assim pô, mas volta e meia está aparecendo meu dedo ali colocando porque eu estou apertando para ver o que está escrito no chat fiquei meio chateado também com isso mas talvez tenha sido por usar o celular que a minha não caiu porque outro dia eu fiz um evento num computador aqui na Universidade Federal do Pará e justamente pelo trauma que deu de ter dado problema que eu resolvi usar o celular hoje Boa ideia Boa ideia Mais uma vez obrigada pela sua participação professor Paulo Mariela sempre bem-vinda aqui na Unimonte sempre querida conosco muito obrigada todos os eventos virtuais estão passando por isso nossa internet não tem a capacidade para aguentar o que a minha perdeu ao Rodrigo mais uma vez um querido respondeu o convite de forma muito pronta muito rápida muito obrigada pela sua participação e aí caso alguém queira os contatos envia um e-mail para o seminário que a gente pode passar para trocar informações como a tese pesquisa metodologia e pode ajudar muito para quem está escolher essa opção ou em termos de estrutura de poder o judiciário ou os militares mesmo acerca dos espaços políticos acho que essa noite foi muito rica foi um prazer estar com vocês obrigado a todos que ficaram até o momento e pelas perguntas pela participação vocês têm sido ótimos durante todo o evento mais uma vez obrigada e boa noite para todos obrigado obrigada obrigada e aí e aí Obrigado.